Olá, West Wing, bem-vindos à minha casa. E hoje vocês vão conhecer o meu aconchego. Chega mais! Oi, gente, eu sou Letícia Colim, atriz paulista de Santo André, mas fui abraçada pelo Rio de Janeiro desde que eu tinha 12 anos. Meu marido é carioca, meu filho é carioca, meu gato é carioca. A minha casa é um espaço de livre circulação, onde todos os ambientes viram tudo. Então, às vezes, eu estou ensaiando texto sentada aqui, eu preciso de uma inspiração, aí mudo, sento para aquela mesa, aí me jogo no sofá, aí vou para o quarto ensaiando, decorando. E temos uma criança de 4 anos aqui, então tem bastante brinquedo espalhado pela casa. Tem muitas coisas de momentos de personagens meus, do meu trabalho. Então, por exemplo, tem o piano, que era de quando eu fazia a Leopoldina, uma personagem que tocava piano, então eu tive que aprender a simular o que eu tocava. Não vou mentir, não toco nada. Esse canto é muito especial, é a nossa mesa de jantar, que a gente não usa para jantar, mas para todo o resto a gente usa. Então eu faço reunião aqui, o Uri também senta para desenhar. Um café da manhã quando dá tempo, com um bolinho, um cuscuz. Ali também tem uma obra do Uri, quando ele tinha 2 anos, que é muito importante. Então ela está ali. A foto dos meus pais, meio anos 70, assim. E tem dois trabalhos que da minha melhor amiga, que é a Luiz de Torre. Esse lustre é de vidro de Murano, de uma loja de antiguidade de São Paulo. E a gente ficou paquerando durante 3 anos. Eu digo a gente, eu e o Michel, né? Ela tem uma onda que você pode montar de várias cores, separar ou misturar. Essa parte da casa, nós temos uma compilação. Essa aqui é a aquisição mais nova, do meu amigo púlgaro, Mário Hadev. Ele faz pinturas através do som. Esse aqui são da Lou, esse aqui é do Azaf Ghalib, que é uma das pessoas mais importantes da minha vida, que já me fotografou grávida. Esses vasos também, eu adoro vasos. Tem até uma frase da Mana Bernardes, que ela fala Mãe, por que você coleciona vasos? Aí a mãe responde. Porque eles têm os vazios com que eu crio vocês. Eu gosto de deixar alguns vazios também, metaforicamente. Eu conheci a West Wing na internet, me apaixonei. Na verdade, eu mandei uma mensagem pro pessoal da West Wing. Eu falei, cara, a gente tem tudo a ver. Aquela que vai atrás, sabe? Que pede em casamento. Foi um pouco isso da nossa história, eu e a West Wing. Da West Wing Collection, nós temos essas mesas maravilhosas de concreto, que se chamam Brute. E o sofá Laguna da L, que é uma collab muito chique. Inclusive, estamos do lado da Lagoa, então Laguna, Lagoa. E esse contraste de um elemento super pesado de concreto, do lado de um sofá extremamente fresh, confortável, lânguido. Eu acho isso muito legal. E o girassol está aqui porque é a flor favorita do Uri. Eles trazem toda semana pra mim. Os meus meninos me mimam. E agora vamos ao meu quarto, que é uma mistura de escritório também, um lugar de descanso e de criação. E claro, de amor, né, gente? E essa cama maravilhosa, King, porque, obviamente, meu filho se enfia no meio da gente e quer dormir aqui. Então, é uma cama que cabe todo mundo tranquilo. Nós temos essa cabeceira maravilhosa, que é de palinha. Tem uma cabeceira com essas almofadas do voador, que são dois amigos que fazem essa tecelagem. e eu queria esse toque funny, aconchegante. É uma mistura de escritório, porque tem essa bancada. Então, eu leio o trabalho aqui. E, claro, né, a estrela principal, que é a vista da lagoa. E aqui na entrada, a gente tem esse quadro, que eu acho maravilhoso. Eu vi numa galeria, fui atrás pra conhecer o artista, que é de Salvador, o Brandon Reis. Acho um quadro muito afetuoso, potente, emocionante. Muito bom chegar e sair de casa com essa imagem linda. Muito prazer em receber vocês aqui em casa e em contar um pouco da minha intimidade, do lugar onde eu me sinto acolhida, feliz, criativa, potente, segura. E fiquem bem e felizes nas próprias casas, livres, leves e soltos. Beijo. Legenda Adriana Zanotto